Venha de Céu, Martins 011, isso cê suca mulherão É o 0-1, não tem jeito Já faz um tempo que tu tá me olhando Não vou levar desaforo pra casa Ah, miraia ainda ora pro Martins Cê quer dar? Cê fala Toma meu pirona, cê quer dar Cê pufar, toma meu pirona Cê quer dar Cê pufar, toma meu pirona Não tem jeito Toma meu mam, toma meu mam, toma meu mam, mil pirona Toma meu mam, toma meu mam, mil pirona Pê a detenção ela não quer compromisso, ela joga se negrar pra baixo, na vía safada ela sempre faze isso Olha o bagulho já fica zerão, vai novinha que cano que isso? Ela cai como sai, como sai uboursign Membrança Toma pirocada yapılenta na pica- Tu sobe na pica dos ventanas Toma pirocada é violenta na pica- Tu sobe na pica dos ventanas Toma pirocada é violenta na pica- Tu sobe na pica dos ventanas Já faz um tempo que tu tá me olhando, não vou levar desaforo pra casa Cê quer dar? Cê fala, toma meu pirô na cana Penda atenção, ela não quer compromisso Ela joga esse nega pra passo na via, safada, ela sempre faz isso Olha o bagulho já fica zerão, barnovinha, que cano que isso? É locaimento, busca用, 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 quota用, populations... É o Z1, não tem jeito Ela cai como ser tão difícil, difícil, difícil